E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais corridas no modo online do Fuzzle Horizon 4. E hoje a gente vai começar com o meu Koenigsegg CC8S. Esse carro aqui, raramente eu vejo ele no modo online. Eu acredito que é porque ele faz parte de uma expansão, né? Ele é um carro de DLC. Depois que eu fiz a configuração de tonagem desse carro, eu nem dei moral pro CCX, né? Que é outro carro muito bom também, principalmente pra corrida de velocidade, só que é com tração traseira. E por falar em carro com tração traseira, eu vou fazer alguns pra gente testar durante a semana. Pra gente sair um pouco da rotina de carros 4x4, porque pode ter alguns carros com tração traseira que não sejam difíceis de controlar. Como você está vendo ali na esquerda, o ícone está indicando que eu estou em live, tá? Com os inscritos do canal. Eu estou fazendo lives lá na Mix, aí o pessoal recebe a notificação pelo aplicativo. Já me segue todo mundo, tá? Lembrando alguns aí que não estão sabendo, eu estou fazendo lives na Mix. Com a meta de virar parceiro lá, pra mim continuar trazendo essas corridas no modo online do Forza Horizon aqui no canal. Estou gostando muito, ainda mais agora que quando eu faço lives na Mix, você lota os lobbies. Como você está vendo aqui, tem 12 jogadores. E isso no Forza Horizon é muito difícil. Antes eu deletava muitas corridas. Tinha uma corrida que dava 7, 8 pessoas. Eu não gosto muito, porque não fica uma corrida legal. Agora, fazendo lives na Mix, o pessoal do Xbox e quem tem um aplicativo está recebendo notificação. E a galera vem correr comigo. Não tem essa de só corre quem é do meu clubezinho, não. Quem quiser entrar, só correr comigo. Quem quiser também me dar uma força me seguindo lá na Mix, o link está aí fixado nos comentários. Eu preciso dessa força porque eu quero continuar trazendo essas corridas no modo online. Infelizmente, fazendo lives pelo YouTube não dá certo. Eu vou tentar fazer uma ou outra live no YouTube, só pra chamar a galera pra Mixer. Mas pra mim continuar só no YouTube, só no YouTube, eu teria que melhorar mais o meu computador. Na última semana eu não fiz lives, tá? Enrolei até de postar um ou outro vídeo, porque eu tive problemas no meu PC. Aí minha mãe comprou pra mim um air cooler, eu acho que o nome é esse. Eu tenho um water cooler, né? E o outro que não é refrigerado a água. Ela fez até uma chantagem comigo. Pediu pra eu esperar ficar aqui, mas até lá pro finalzinho desse mês. Pra mim voltar pra Goiânia, pra gente começar a fazer lives mesmo. Dia inteiro, no sábado, domingo, feriado. Dia de semana com aquele horário específico. Mas até lá, pelo menos eu consegui arrumar meu PC. A gente vai organizando isso aí, beleza? Corrida número 2. Agora a gente vai de Dubbert Design. Como eu sabia que ia chover, né? Eu vi no ícone lá que ia ter chuva. Eu já peguei um carro que tem um pneu de rally, né? E ele tem aderência também. Não adianta a gente colocar um pneu de rally em um carro que tem pouca força de lateral, tá? Tem que ficar muito, muito atento a essa questão da força de lateral. Tem um carro da E20 Sazonar. Até esqueci o nome dele e desse evento agora. Eu gostei daquele carro pra andar na chuva e na neve, tá? Depois eu tentei compartilhar a configuração de tonagem dele. Mas eu estava com problema na internet. Mas eu vou compartilhar durante essa semana. Vou fazer alguns testes com ele ainda. Olha só, fica atento, tá? Já chegou no número... Não, já tem cinco. Cinco amigos meus já que foram banidos, tá? Pela Microsoft. Porque eles estavam, tipo assim, viajando no tempo, entre aspas, no Forza Horizon para pegar os carros do evento sazonal que vai chegar bem depois, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Porque eles estão com mecanismos que conseguem identificar se o cara tá, tipo, viajando no tempo, né? Entre aspas. Se pegar, você toma uma ban de um ou dois meses, tá? Tem um amigo nosso aí também que ele tomou uma ban e ele perdeu a conta dele. O que que aconteceu? Devolveram a conta pra ele. E a conta dele vê registrada que ele tem um monte de configuração de tonagem compartilhada. Ou seja, ele não consegue salvar nem carregar nenhuma configuração. Porque o banco de dados fala que ele tem muita configuração de tonagem no save dele. Só que o save dele foi deletado, mas tem isso no registro, na nova conta que ele fez. E tem outro inscrito aí do canal que tava até me pedindo pra ver quem poderia doar uma conta pra ele. Só que ele tá com vergonha de admitir, né? Dá pra ver que ele tomou uma ban porque ele estava fazendo alguma coisa errada. Com certeza tava pegando o carro que não podia pegar. Pegando o carro fora do evento sazonal. Por exemplo, viaja tal data lá na frente pra pegar um carro lá porque tá ansioso. E às vezes o carro nem é bom. Aí o cara toma uma ban e fica nessa aí. Vamos finalizar com essa corrida de velocidade porque a gente está em Colossos, tá? Tá na chuva. Essa corrida aqui é um pouco grande, então tá ótimo. Três corridas, incluindo essa aqui, né? A gente vai de Aventador 2016 porque a condição de pista é molhada e esse carro eu gosto muito dele. Na chuva, não curti tanto na neve, principalmente quando é full inverno, sabe? Tampado totalmente. Então não fica muito bom assim. Lembrando, já deixa aquele like aí, dá aquela pausa. Deixa aquele like. Mais importante ainda, manda aquele salve pra mim nos comentários. É muito importante sua participação nos comentários aí pra continuar, tá? Na firmeza, o nosso conteúdo de Forza Horizon 4. Tô gostando bastante. Se eu consertar o meu PC antes do final do ano, a gente vai fazer lives no YouTube também, tá? Mas, por enquanto, me ajuda lá na Mixer. O link da Mixer eu vou deixar fixado nos comentários e dá aquela força pra mim lá. Se eu virar parceiro, garanto pra você que vai ser uma plataforma bem mais leve. Olha só, depois que eu fiz aquele vídeo falando sobre a possível ou não, parece que vai tirar mesmo. Vai banir o Bonichet que eu tratou do modo online e provavelmente do modo rivais. Ou vão diminuir a potência, a questão da manobra desses carros que estão muito acima do nível da classe em que eles estão, né? Porque, como eu disse, a classe S1 a gente pode correr com vários carros. Eu estou aqui em Colossus e Aventador 2016 e com uma boa vantagem em relação ao segundo lugar. Então, depois que eu fiz aquele comentário, depois que os desenvolvedores decidiram isso, apareceu um rapaz que não é inscrito do canal e ele comentou que Ah, você e seus inscritos são enjoados demais. O Shelby Daytona, o Roadster, o Honda NSX 2005 consegue bater de frente com o Bonichet e outros carros conseguem bater o trator. Cara, é assim. Às vezes o cara é porque joga, né? Às vezes, por exemplo, eu pego aqui esse Aventador e entro no modo online. Quantas vezes a galera já viu eu no modo online ganhando de Nissan GTR 2017, o Nissan GTR 2017, eu ganhando de EB110, né? Então, uma pessoa falar que o Honda NSX, o Shelby Daytona, aquele Roadster, que eu não sei qual é, deve ser o Atomic Punk, consegue bater. Pode até andar lado a lado ali, cara, mas não é melhor do que o Bonichet. O Bonichet tem uma manobra absurda, tem uma aceleração boa. Quem consegue ali brigar, brigar, né? Com o Bonichet na reta é o Shelby Nova, né? Que o cara nem comentou porque é uma configuração de tonagem que até hoje quem tem é eu e o COD, né? O COD que me ajudou lá no começo a fazer a configuração desse carro. Aí me passou as ideias e eu fiz do modo que eu gosto de pilotar, que a galera aí que gosta de baixar menos configurações de tonagem estão acostumados, né? Pois é, então, esse tipo de comentário já vi que o cara não entra no modo rivais, né? Porque se você for no modo rivais, o COD mesmo, que é um cara que treina todo dia, que acompanha as minhas lives aí, vê que ele é um cara que ganha com muita facilidade. Lógico, é méritos de quem tá treinando bastante. Aqui eu já era, ó. Perdi a aderência lá atrás, ainda bem que eu tô com bastante vantagem. Ainda bem que eu tô com bastante vantagem. Perdi a aderência ali, meu amigo, já era. Imagina na neve. Então, o COD, que é um cara que é o que mais treina, que eu conheço, o BR que mais treina. A galera fala assim, tem uns caras, né? Uns haters aí de grupos que ficam falando Ah, o Muca fala de COD, COD, Kaique, Bomba, não sei quem, Apio. É porque esses caras estão sempre comigo. A gente tá pesquisando conteúdo pra ajudar a galera. Então, eu vou nesses caras, passo minhas informações, eles passam a que eles sabem, eu junto tudo, trago aqui pra galera, né? Aí, beleza. Esse cara é o pessoal que é fora do canal, que não é inscrito. E, geralmente, fica falando isso. Então, ele diz pra mim que o trator, cara, no modo rivais, ele tem 7 segundos de vantagem em relação ao segundo carro, qualquer outro carro. 7 segundos de vantagem, mano, é muita coisa. O Bonnie Shaker, até na classe S1, o Bonnie Shaker tem rivais. Dependendo de quem pega o Bonnie Shaker na classe A, na classe S1, no modo online, ganha de Ford GT, é fácil. É um carro super apelão. E é um carro sem nada a ver, mano. Um trator, pelo amor de Deus, um trator na classe B ganhando de carro, assim, um Hot, Reto, sei lá, um Honda Civic, o que seja, cara. É um trator, tá ganhando, sem nada a ver. E, Bonnie Shaker também tem aerodinâmica suficiente pra ganhar a corrida, não. Então, eu sou a favor de nerfar esses carros. E, assim, não foi eu e nem os seguidores do canal que mandou nerfar o Bonnie Shaker e o Tato. Foi a comunidade inteira do Forza, né? Beleza? Reta final. Espero que tenha gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.